Dá pra imaginar um mundo sem vacina? Nossa, pessoal! A causa número um de óbitos seriam as doenças infecciosas no mundo inteiro. A poliomielite mataria, o sarampo mata muito, o cachumba pode dar sequelas gravíssimas, meningite mata, a penamonia mata, poliomielite, a quantidade de pessoas e de crianças paralisadas e outras pessoas tendo que passar a vida com um respirador artificial se não fossem as vacinas. Então, gente, as vacinas realmente são eficazes e diminuíram muito, muito a quantidade de óbitos por doenças infecciosas. Pra vocês terem uma ideia, olha só, mais ou menos na década de 80, não faz tanto tempo assim, 40 anos, não é tanto tempo assim, eu já tava aqui, certo? O que acontece? O sarampo era, assim, das principais causas de óbito na infância. As crianças morriam por sarampo. Sarampo dá uma penamonia grave que levava as crianças a óbito, tá? Com a vacinação em massa e campanhas de vacinação, hoje, aposto que a maior parte de vocês não conhece uma criança que tenha morrido de sarampo, coisa que era muito comum há 40 anos atrás. Então, gente, as vacinas são eficazes mesmo. E a poliomielite, gente, nem se fala a quantidade de crianças paralisadas que hoje a gente não vê mais. Então, é isso. As vacinas são, de fato, um sucesso e uma grande evolução da humanidade no sentido de permitir uma qualidade de vida muito melhor pra todo mundo.